então agora nós vamos mostrar a cidade castelar de la fronteira olha quantas casinhas nossa tá por ali e e vamos lá ver os pontos principais mostrar essa lindo Pueblo graças monumento ao cavalo só não posso fazer gracinha porque sabe como é que é né eu poderia que dizer que era monumento aos maridos mas não vou falar porque isso não é legal olha o ajuntamento é para direita e é tudo assim essa calmaria todo lugar é as calmaria quando não é a gente tem que filmar assim para o teto para não aparecer então nós gostamos das calmaria e também tá na hora da fiesta essa cidade eu concordo com o senhor luiz carlos eu moraria olha só um rolé bem quanto tempo ela aguenta olha lá olha só gente olha olha só 60 anos o pé tá no chão é não vai fazer nenhum exercício eu tô louco andando mais um pouquinho olha que meigo mais uma academia é muito show vamos andar mais um pouquinho em castelar de la fronteira gente do céu que tem de academia aqui não tá olha só uma duas duas já envermelhou e já roxiou a cabeça olha o dia para rir ah tá recém almocei três horas da tarde já se empanturrou de madeleine madeleine ó para exercitar os dedos para não ficar com os dedos atrofiados pelo menos idoso tem que desatrofiar o dedo e a língua tá ali ó come é de 12 para ir devagar com os braços ah tá hoje umas gracinhas para lá e para cá que tem um monumento ao agricultor já andamos na essa é a rua que lá do outro lado tem a do cavalo aqui é do agricultor em espanhol agricultor tá escrito agricultor vamos sair da rotunda e vamos até o final mais um pouquinho de ponta a ponta um lindo dia de sol aposentados botar para caminhar azul castelar acho que a gente tem que pegar a moto olha só tu vende autocaravana tu passa um dia incrível a área recreativa é proibido bicicleta e patinete e aqui tem parque natural serro el moro no final da rua ali a pé é tem várias pedras nós gosta de ver pedras parque natural é uma zona recreativa infantil está escrito ali então eu não posso fazer e aqui a legenda del arcabuero de que foi nicolás martin de miruena 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 não vou ler isso tudo tá mas tem existe tem mais pedras em formato mas o cachorro tá é um sei lá chegamos no nosso passeio com a plaquinha escrito que é fim de castelar e e e tem entrando tá ali que lindo foto mais um monumento plaza andrés mendes reabilitada graças a colo colaboração ali está sendo revitalizada ali está sendo revitalizada fora aquelas outras todas as plazas que nós já mostramos e ainda tem uma no centro da cidade muito hermosa e todos os meios assim tem um tem uns banquinhos é chegamos até a outra ponta bem vindos e eu tenho que concordar que é um dos um dos de los pueblos mais bonito de espanha castelar de la fronteira depois de me fazer andar no meio do mato e aí tá aqui no meio da estrada pensam que é só assim madrid ai passear lá tá o rei ai você é morto castelar de la fronteira volta anjo 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 vocês vê o que se passa com a minha pessoa castelar de la fronteira ficando a bandeira de aventuras da rara e de meia anjo ainda não encerramos vai mostrar castelar de la fronteira parque natural los al corno cales tirando o al e o cales não digite nos comentários é uma gracinha ela estamos agora saindo de lá do matagal lá da rotunda lá longe andamos 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 tem aqui esse lindo portal plaza andalucía agora eu já tô mais craque ó tem ali ó a mão com a torre da igreja e a outra mão do castelo muito muito bonito ó um belo registro foto tem um coreto não canto mais nos coreto vou saber não quero tô na grama não sei se vou levar um pito ó monumento a la mujer em comemoração do trigésimo aniversário da criação do novo pueblo de castelar de la fronteira porque o antigo é aquele de outro vídeo não sei ó temos aqui a igreja a plaza que tá cheia de gente aí como falei não dá pra filmar ó lá no fundo é o castelo a cidade de ver a outra cidade de castelar de la fronteira antiga lá em cima do morro foi a cidade que mais apareceu o seu nome próprio castelar de la fronteira tá o sol eu não tô conseguindo e aqui é a igreja ó é uma torre que vai bem da propaganda da cidade nós vamos lá mas tem que fazer mas tem que fazer ou 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 ou